Sim, galera, é verdade! Assassin's Creed Syndicate foi atualizado hoje, dia 19 de novembro de 2024, para 4K 60fps em todos os consoles da nova geração, menos para o Siris S, onde ele continua a 1080p, e agora, porém, tem também o 60fps. Nesse vídeo, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Hoje, nós fizemos uma live de praticamente 5 horas do game nessa versão, e algumas dúvidas surgiram durante a apresentação da live, algumas pessoas ficaram com dúvida, uns viram diferença, outros não viram diferença. Eu vou estar comentando com vocês o que eu senti, o que mudou, o que não mudou, o que é necessário fazer, e gostaria que vocês também comentassem a respeito. Você que já está testando, qual está sendo a sua experiência, mas antes... Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga! A Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo, e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito, e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão, de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Liu com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza! Conheça a Promotec e partiu economizar, fio! Então vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre isso aí. Deixa eu colocar aqui no game, propriamente dito, né, para que vocês possam ver. Pronto, tá aqui. Esse é Assassin's Creed Syndicate, rodando a 4K 60fps no Playstation 5 base. Repito, para ficar claro desde o início, Playstation 5 base, Slim e Pro, Xbox Series X, todos estarão rodando a 4K 60fps. Xbox Series S é o único que não vai ter 4K, mas ele ganhou o update de 60fps. Ou seja, todo mundo vai poder testar o game agora na maior e melhor fluidez. Quando eu vi essa tela aqui, já de cara, mano, já, putz, já me deu um baque, porque agora eu consigo ver tudo bonitinho, sem aquele quadriculado muito louco, né? E deixa eu colocar aqui no game, para que vocês possam ver o game em si. Olha aí. Olha aí, cara. O teste que eu sempre faço para ver se está fluido ou não é fazer 360fps no boneco, né? E sim, galera, agora está 60fps igual nos PCs. Primeira dúvida, Calil, nós tivemos um upgrade gráfico, ou seja, agora esse jogo, ele está tão bonito quanto no PC? Não, tá? Muita gente está confundindo essa atualização, galera. Não tivemos nesse game um upgrade gráfico, não teve melhoria gráfica. O que nós tivemos aqui foram apenas duas coisas. O quê? A resolução, que de 1080 agora está rodando em 4K e 60fps, que antes era travado no 30. Essas foram as únicas mudanças. Todo mundo que chegava aqui na live comentava, pô, Calil, e aí, ficou mais bonito? Galera, não teve melhorias gráficas. Não ficou mais bonito, ficou melhor de se ver e melhor de se jogar. Olha aí, agora, mano, olha aí, fluidaço, fluidaço, fluidaço. E eu nunca joguei esse game em 4K nos consoles. É a primeira vez que eu vejo o personagem sem os quadriculados, tá ligado? Pô, Calil, eu atualizei e ainda estou vendo alguns quadriculados lá no fundo e tal. Galera, isso é normal. Por quê? Porque esse jogo no console, ele não teve adição de anti-aliasing, oclusão, esse tipo de coisa, né? TX-AA, BS-AA, esses bagulho que a gente tem no PC, tá? A versão do PC, ela continua sendo a versão mais parruda e bonita. Porque fora os 4K que agora nós temos, mais os 60 FPS, ela tem uma porrada de recursos para melhorar o gráfico, para tirar alguns quadriculados distantes e tal, que nem o anti-aliasing e tal. Mas na versão de console não tem. Então é normal você olhar lá longe e talvez ver alguma coisinha ou outra, quando encerca principalmente. Mas cara, eu olhando aqui, ó, eu nem consigo ver isso para conseguir mostrar aqui para vocês agora. Mas eu sei que durante a live, né, algumas pessoas comentaram esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Calil, eu fiz a atualização, eu não notei diferença. Eu estou jogando num Playstation 5 Pro, num Xbox Series X e eu não vi diferença. Galera, infelizmente, essa questão, e eu falei isso na live, né? E eu vou repetir aqui, porque isso é importante. Infelizmente, esse tipo de coisa, FPS, não é todas as pessoas que conseguem notar. Muitas das vezes, eu estou aqui fazendo o meu conteúdo, né? Eu falei isso na live, eu vou repetir agora. Eu estou aqui fazendo o meu conteúdo com vocês e aí eu falo, galera, nossa, está caindo demais o FPS, cara, está caindo demais e tal. E vocês comentam, não, Calil, não está não, está lindo, está lisinho. E não está. Às vezes está a 30, perdão, às vezes está a 40 FPS, 50 FPS e muita gente acha que já está super fluido. Não é todo mundo que nota frame, beleza? E o 4K, o lance do 4K, antes de atualizar, dá uma olhada no seu boneco. Vê o quão quadriculado ele fica e as madeiras, as coisas distantes. Depois que você atualizar, você vai ver que não vai estar. Uma coisa, um detalhe. As cutscenes que existem pré-renderizadas, elas não foram atualizadas, tá? Então, quando você, por exemplo, estiver rodando o game e aparecer aquelas cutscenes, os filminhos, eles ainda vão estar a 30 FPS e com o gráfico anterior, beleza? Outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Eu vou colocar a Yves, porque com a Yves é mais fácil da gente poder ver. Ó, deixa eu mostrar uma parada aqui para vocês. E se você não notar o que eu estou falando, é porque você não, o seu olho não percebe. E está tudo bem, isso não é um problema, tá? É até melhor porque você sofre menos, né? Ó, notem que o pano, ó, o pano da roupa dela e desse negócio que ela tem atrás vermelho, continua a 30 FPS. O boneco, ele está a 60, todo cenário e todo jogo está a 60 FPS, mas o pano, a movimentação dos panos envolvendo o traje continua a 30. Ah, isso é um... Isso sempre foi assim. Inclusive, na versão de PC, se você der uma pesquisada aí, talvez se você olhar no Nexus Mode, a galera teve que fazer mod para, no Syndicate e no Unity especificamente, né? No Unity, que é onde você vê mais balançadas as coisas, eles tiveram que fazer um mod para que os panos da roupa rodassem a 60 FPS. Eu não me lembro se é... Mano, pesquisem, porque eu não me lembro se é um mod ou se era um arquivo que a galera tinha que mudar nos arquivos do game para fazer com que a roupa do personagem ficasse a 60 FPS. Por mais que o jogo esteja a 60 FPS, o rodar, tá vendo ali, ó? O rodado das rodas... O rodar da roda, é, faz sentido. E as roupas dos personagens continuam a 30 FPS, como acontece desde o lançamento do jogo até mesmo no PC. Por que é assim? Eu não faço ideia, mano. Relaxo, talvez? Sim, eu concordo. Relaxo da Ubisoft. Ó, tá vendo o pano? Quando mexe o pano vermelho dela assim, ó... Ó lá, você vê que ele tá a 30 FPS, beleza? Todavia, é isso. Todavia, quer dizer, sempre foi assim, até mesmo nas versões de PC, infelizmente. Unity, principalmente. O jogo tá rodando a 60, lindão, mas a roupa a 30. Galera, essas são as considerações, tá? Pra mim, o jogo tá muito melhor. E tipo assim, muito. Porque eu nunca pude jogar esse game a 4K60. Eu sempre joguei ele quadriculado pra um caramba, mano. Horrível, tá ligado? E agora eu não tenho mais esse quadriculado nos personagens, no cenário. Só aquele lance de longe que eu falei pra vocês, que é a questão do anti-aliasing. Isso não tem no console, né? Isso é só em PC mesmo e tal. E tá nítido pra um caramba, mano. Uma dica. O jogo tá R$37,00 na PSN. Agora é o momento pra você poder testar, né? A Londres vitoriana como nunca antes retratada em um game. Se não for a melhor, é uma das melhores retratações desse período histórico nos videogames. E por R$37,00, mano, vale a pena demais. Então, ó. Não tem opção. Última coisa, já tava me esquecendo, ó. Calil, onde que eu tenho que habilitar pra ficar 4K60? Não tem. Tá? Você não tem que habilitar em lugar nenhum. Não existe. A partir do momento que você atualizou o seu jogo, automaticamente o seu jogo já vai tá rodando, né? Bonitão. A 4K60 FPS ou 1080 60 FPS, se for o Xbox Series S. Não tem nenhum switchzinho nas opções, beleza? 4K60 FPS, não tem melhoria gráfica, as cutscenes e a roupa dos personagens continua a 30. Se um dia eles forem lançar um patch pra correção disso, né? Não sei. Mas, na minha opinião, isso não vai acontecer, porque desde o lançamento é assim até mesmo no PC. Bom, vou ficando por aqui. Deem a opinião de vocês. As minhas considerações por hora são positivas. Não fiz a platina desse jogo, então a partir de agora eu vou buscar a platina. E não sei não. Como a Ubisoft falou que novidades ainda estão pra surgir, eu quero acreditar que o Unity vai receber esse mesmo carinho, Black Flag, trilogia Ezio e assim por diante. Tá gostando? Não tá? Você percebeu a mudança? Não percebeu? Tá tudo bem. Mas comenta aqui, tá bom? Beijo no coração, é nóis. Não se esqueça do like e também do botão Hi Par se você estiver aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.